Oh, muito bom! Eu falei pra vocês que ia fazer aquele efeito das letras de Star Wars, né? Será que a gente consegue? Vamos lá, vamos lá. Eu tenho um login Y aqui. É ZZ Login, chama. Isso aqui resolve o meu problema. Então, vamos criar um outro arquivo aqui. Star Wars. Muito bom! Vou colocar aqui um article desse jeito. E aí, vamos começar com um H1. A long time ago in a galaxy far, far away. Acho que é assim, né? Não sei. Tanto faz, não importa muito. Muito bom! Agora, eu vou colocar um parágrafo aqui, assim. E aqui dentro... Ué, não tem o ZZ Login aqui? Como assim? Ah, aqui a função ZZ só tem lá no Shell, né? Então, vamos fazer assim. ZZ Login... Pra Login. E aqui a gente faz... Cat Login. Pronto! Resolvido. Será que tem um jeito de eu quebrar a cada 10 palavras aqui? Acho que tem. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Aê! Aê! Show! Então, eu tenho aqui o parágrafo mais... comprido da história. Que é só pro texto não demorar muito, né? Ou não passar muito rápido, né? Pra ter uma emoção no texto passando. Vamos abrir esse arquivo. Tá aí, muito bem. Agora vamos pro CSS. O certo, você sabe, né? Eu vou colocar um CSS Reset aqui e tal. Mas no vídeo de demonstração aqui, nem tenho muita preocupação de fazer o negócio exatamente igual em todos os navegadores. E vamos assim mesmo, ok? Agora, o Box Size em Border Box, eu não consigo trabalhar sem ele mais, ok? Tem que ficar fazendo conta da largura, tirando o pad, então não me interessa mais. Bom, o body vai ter... Background Black. Vai ter Color. Yellow. Vai ter Font Family. Arial. Sunserif. E vai ter Font Size e 14px. Muito pequeno. O H1 vai ter Margin 0 e Font Size e 32px. Ele só vai ficar negrito e num parágrafo diferente ali. Tá bom, sim. Agora vamos para o Section. O Section vai ter o ilk... Opa! Inventei uma sintaxe nova pro CSS. Vai ter o ilk de 50%. Ah, não, não é Section, não é Article, desculpa. 60%. Vai ter Margin Left de 20%. Isso aí é suficiente para ele ficar posicionado desse jeito ali. Agora vamos lá. No body, a gente vai ter Transform Style. Preserve 3D e Perspective de 400px. E o Article... Vai ter um Transform com Rotate X de 1 grau. Por que 1 grau? Cara, porque como o Article é grandão, 1 grau vai fazer a maior diferença aqui, tá vendo? No posicionamento dele, ó. Claro que eu quero mais que 1 grau. Mas agora eu preciso ir ajustando aqui, senão eu não vou conseguir enxergar e entender o que está acontecendo. Então vamos por aqui, ó. Vou inspecionar esse Article aqui. E vamos lá, Rotate X de 1 grau, Translate X. Ah, não, não é X, é Y que eu quero... Vou aumentar aqui a rotação para 2 graus, 3 graus e olha lá o que está acontecendo, tá vendo? Falei que fazia a maior diferença, né? Mas ainda não fez proporção nenhuma, tá vendo? Então, a gente vai precisar ajustar bastante aqui. Eu vou dar um Translate Z, que é para trazer esse cara para frente. Em mil pixels, acho que eu fiz para o lado errado, o que devia. Z foi para trás. Não, é isso mesmo, foi para frente, só que eu exagerei muito. Agora eu vou aumentar a rotação. E você já viu aí no que eu vou ter que mexer, né? Vou mexer no Translate Y desse cara. Ele vai começar... Deixa eu aumentar isso aqui um pouquinho. 8, 9, 10... Não vai rolar. 7 graus é suficiente para... Então, esse Y aqui deve ter que começar em 1.500 pixels. Desse jeito, eu vou copiar esse valor... Desse jeito, eu vou copiar esse valor... Para não perder. E ele tem que seguir até... O texto está aparecendo... O texto continua... 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 Menos 5.500... Menos 5.500... Sendo que vai ter uma Transition aqui... De Transform... Que vai levar... 20 segundos. Muito bom. Quando o documento terminar de carregar... A gente vai rodar um script. Na verdade, logo depois do article aqui... Já é suficiente... Que eu vou fazer... Document Query Selector... Vector article... Ponto... Opa... Ponto... Class name... Igual a... On... Será que só assim já dá? ver se eu quebrei alguma coisa aqui colocar isso aqui no time out depois que o negócio tiver realmente carregado e aí ok temos efeito star wars acho que 20 segundos é muito pouco tempo né mas tudo bem ninguém quer ler logo em y mesmo ok mas vai deixar mais com o cara de star wars teria que mexer aqui né e botar sei lá acho que uns 80 segundos para isso aqui acontecer lembro que na versão em português tinha até um narrador que ficava passava o texto em inglês e ele ficava falando em português e tal e o cara sofria era rápido mas não é tão rápido assim é mas tá aí é feito feito funcionando quem é não sei se eu tenho bom gosto para essas coisas né se tá que eu me lembro inclusive o que é horrível mas o texto é justificado não tenho certeza não mas eu acho que era assim justificado bom tá aí tá feito é você entendeu né como é que faz e tal é claro não é para você fazer isso aqui embora talvez seja útil algum dia para você alguma coisa não é essa ideia é a ideia que você tem entendido como faz e você pode criar suas próprias rotações e translações de objetos aqui dá para fazer o efeito que você quiser bem bem legal mesmo tem os efeitos são super comuns aí que todo mundo faz que é o flip o cubo e eu acho que eu vou fazer esses efeitos no próximo vídeo porque eles são muito é instrutivos tá você vai ver que para você conseguir fazer um flip para você conseguir fazer um cubo você precisa entender alguns conceitos que são bem interessantes assim até bem fundamentais do do css 3d então construir um cubo é um negócio que vai te ajudar a entender como a como funciona as três dimensões e como funciona o sistema de coordenadas em 3d você vai ver bem bem legal tá não sei deixa comentário aí quem sabe eu acho acho que a gente vai fazer o cubo ok se não no próximo vídeo num dos próximos aí a gente deve deve fazer um cubo beleza é isso aí tá gostando dos vídeos clica no joinha assim a gente tá fazendo essa série agora sobre efeitos especiais e tal mas logo a gente vai terminar ela e a gente vai voltar para a programação mais roots mesmo aí então vai gostar é tem um assunto que a gente vai falar aí nos próximos dias também que é a otimização de performance em front-end então a gente vai falar bastante sobre otimização de imagens a gente vai lançar um curso de otimização de performance em front-end e aí no curso a gente não fala só de imagem a gente vai falar de google page speed a gente vai falar de page speed mod vai falar de varnish vai falar de http 2 de gzip de minificação http 2 e minificação e como é que faz tem umas diferenças bem é bem acentuadas aí tal curso você vai ficar sabendo na semana que vem a gente vai anunciar aí um pouquinho mais de detalhes e tal e sobre a otimização de imagens que é um assunto assim que é cara é metade do trabalho de otimização de site por aí é otimização de imagem é sobre esse assunto então a gente vai lançar um curso gratuito a qualquer um pode assistir basta se inscrever é um conteúdo exclusivo para quem assina nossa lista mas vai ser de graça aí para quem quiser então fica ligado no canal aí para você ficar sabendo das novidades beleza valeu valeu